O jogo contra o Fortaleza foi um jogo que muitos consideraram a melhor atuação do Atlético desde a semifinal da Libertadores contra a equipe do Palmeiras, né? A gente vinha numa sequência de resultados ruins, apesar da vitória contra o Juventude na penúltima rodada, né? E a gente também vinha de desempenhos bem fracos. E o jogo contra o Fortaleza, acho que o time ele buscou gol, teve postura, teve mentalidade pra não parar de lutar em nenhum momento, acho que é um comportamento que a torcida gosta. Mas, de qualquer forma, eu ainda acho que faltou cabeça. Cabeça, e quando eu falo cabeça é pra saber se defender melhor, pra não se expor tanto no início dos jogos, sabe? Não é só pra correr atrás dos resultados. Acho que o Atlético, ele tá precisando de mais mentalidade no começo dos jogos. Mas esse quadro não é pra debater isso, esse quadro é pra gente falar sobre números. A numerologia, né? Tem muita gente que se apega aos signos, se apega às cartas, tem gente que se apega aos números. E é uma maneira de se analisar futebol, né? Então, a gente separou as principais estatísticas, e não vão ser estatísticas tipo número de finalizações, número de, enfim, de desarmes. A gente vai mais profundamente, graças ao site Footstats, pra entender quem foi realmente bem, quem foi realmente mal, quem precisa melhorar, quem tá num nível legal, show de bola. Então, vou mandar um abraço pra KTO, Evolução Pisos, e também pra minha querida United, lembrando que hoje tem Palmeiras e Curitiba, hein? Tu não vai apostar na KTO? Tu vai dar mole Curitiba fora de casa contra Palmeiras? Porra, eu não daria mole, não. Mas, enfim, tô aqui com o nosso roteirinho, e eu vou começar falando de algo que é até meio raro, né? O Atlético, ele vive um problema na sua defesa. Acho que isso não é segredo pra ninguém. Tem as atuações ruins de Matheus Felipe, as atuações oscilantes do Pedro Henrique, fazem o torcedor do Atlético ficar muito desconfiado ali, defensivamente, né? E é um cenário que é até curioso, porque o Atlético é um time reativo, ou seja, o Atlético é um time que reage, e mesmo assim é um time que defende mal. Então, vocês já pararam pra pensar? Dentro da estratégia, dentro do que o Atlético pensa como jogo de futebol, ele não tá conseguindo fazer, executar da melhor maneira possível a base do seu jogo. E ontem foi uma partida ruim do Thiago Heleno. Acho que o Thiago Heleno, ele dá mole ali na hora do gol, sabe? Muita gente até passou a mão na cabeça ali do Thiago Heleno, mas acho que ele é facilmente driblado pelo Galeardo, fruto do jogo de profundidade do Fortaleza, que tem esse intuito de realmente tirar os zagueiros do Atlético de posição. E o Thiago Heleno tem estatísticas bem fraquinhas, né? O Thiago Heleno foi o jogador que mais deu passe, foram 60 passes. E eu acho que isso é um cenário também que a bola ficou muito no pé dos zagueiros. O Atlético tocou muito a bola defensivamente, eu não acho que é uma posse de bola que a gente tenha que se orgulhar. Se a gente tiver 30% de posse de bola, for agudo, for direto, for objetivo, eu acho que aí sim é um ponto diferencial. Então acho que ficou muito o Thiago Heleno pro Nico, Nico pro Thiago Heleno, Thiago Heleno pro Nico, Nico pro Thiago Heleno. Próprio o Filipão falou isso. Que a nossa posse de bola, ela tava sendo muito fora do bloco. E quando a gente consegue trazer essa posse de bola pra dentro do bloco, seja metendo bola na área, o Atlético começa a levar mais perigo a partir dos 30 minutos ali do segundo tempo, tá ligado? Então, essa é a primeira estatística que eu chamo a atenção. E a segunda é um excesso de bolas longas. Quantas vezes a gente falou isso aqui? Quantas vezes a gente já não criticou o fato do Atlético na saída de bola, pegar a bola, mandar lá pro ataque? Tá ligado? Então, assim, é um cenário que, pô, eu já não sei mais o que falar. E me incomoda muito. Me incomoda muito. Porque, assim, parece que o Atlético, ele tá desperdiçando a bola. Parece que o Atlético, ele tá dando a bola pro time rival sem nenhum compromisso com a posse. Ah, Thiago, mas não é a ideia do Filipão. Concordo que não seja a ideia do Filipão. Mas, cara, nos momentos que você tem a bola, você precisa dela pra construir. A bola não pode ser o inimigo do Atlético. E, assim, é um número muito grande de lançamentos errados só de um jogador, né? O Thiago Heleno não é o culpado por essa estratégia do Filipão. Mas eu acho que o Thiago Heleno, ele simboliza essa estratégia que, assim, eu não consigo ver os frutos. Ah, mas, Thiago, é uma estratégia que evita que a gente corra risco na saída de bola. Realmente é. Realmente é. Mas, pô, bota na balança. O risco que a gente corre fazendo a saída de bola e o risco que a gente corre não construindo. Porque, a partir do momento que essa bola bate e volta, é ataque dos adversários também. É ataque dos adversários também. Então, acho que esse é um ponto muito importante pra gente levar em consideração, sabe? É... vamos lá. Mais uma estatística. Agora, falando de finalização, né? Pra ver como o Atlético, ele desperdiçou oportunidades de finalizar. De nove jogadores que finalizaram, finalizaram, buscaram acertar o gol adversário. Buscaram acertar o gol do Fernando Miguel. Nove jogadores tentaram. De, sei lá, dezesseis que tiveram em campo. É... só Christian, Terence, Pablo e Vitor Bueno acertaram o gol. Assim, alguns deles acertaram mais de uma vez. Mas você tá falando de nove. Cinco não tiveram a capacidade de acertar o gol. Ai, Thiago, mas isso é preocupante? Cara, eu acho. Eu acho. A partir do momento que você fala de uma lista de Orejuela, Thiago Heleno, Pedrinho e, principalmente, Vitinho e Canóbio, Eu acho preocupante. Assim, chega, 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 dessa história da gente olhar pro nosso sistema defensivo E não achar que eles têm responsabilidade pra construir. E, principalmente, os nossos pontas, eles estão num cenário, cara. Pô, bizarro. Os nossos pontas produzem muito pouco. E o Atlético é um time que precisa dos pontas. Então, assim, quando a gente vê o Canóbio em campo, a gente pede o Qued. Quando a gente vê o Qued em campo, a gente pede o Vitinho. Eu ainda acho que o Qued é o cara que mais produz, tá? Eu acho que, de todos esses, o Qued ainda é o nome que mais produz. Mas, assim, fica até num cenário meio que desgastante, cara. Fica num cenário meio que desgastante, porque você depende desses caras pra produzir. E esses caras, eles te oferecem muito pouco. Pô, eu até gostei do primeiro tempo do Vitinho, tá? Eu até gostei do primeiro tempo do Vitinho, mas... Se ano passado a gente falasse que o Vitinho estaria em campo e eu não teria capacidade de acertar o gol, cara, assim, eu acho que o Nego ia rir da minha cara, tá ligado? Eu acho que o Nego ia rir da minha cara. Acho que o Nego ia olhar assim e falar Pô, o Vitinho é o melhor finalizador do time. E naquele momento ele realmente era o melhor finalizador do time. A questão é que ele perdeu muita potência. Destacar, é... Pabllo e destacar uma parada que eu vi, que eu acho que a gente precisa conversar, né? Não tem a ver com o número, mas... Eu queria chamar a atenção dessa... Desse lance específico. Cristian, pelo amor de Deus. Tenha paciência, Cristian. Tenha paciência. Se ele pega essa bola, toca pra trás, dá ali no coelho, toca pro lado... Porra, meu irmão. Porra. Paciência, gente. Vamos ter mais tranquilidade na hora de finalizar as jogadas, sabe? Então, enfim. Tirei esse print só pra... Porque eu fiquei muito revoltado com esse lance ou se eu precisava botar esse lance em algum vídeo. Mas voltando. Voltando que ainda tem algumas estatísticas pra gente falar. Mas uma boa atuação do Nico, tá? O Nico, acho que ele dá mole ali no gol, mas o Nico, mais uma vez, é líder de desarme da equipe com quatro. Desarmes, né? E líder de rebatida com dez. De certa forma, é uma tranquilidade, né? De certa forma, você ter o Nico desempenhando, você ter o Nico jogando futebol, é uma certa tranquilidade, levando em consideração que o Matheus vem mal, enfim. Ter só dois zagueiros ali é complicado. Por exemplo, o Thiago Heleno, ele tá suspenso. Então, já é um jogo que a gente não vai poder contar com ele. Então, assim, eu sinto que esse sprint final de temporada do Nico vem sendo eficiente nesse aspecto de fazer partidas sólidas, mesmo com mole ali no gol. E, de certa forma, isso me dá uma tranquilidade. Pra gente terminar, a última estatística. Canóbio, Kelvin e Orejuela foram os jogadores que mais deram assistência pra finalização. Por que eu trouxe essa estatística? Pra destacar a atuação de Angus? Não. Mas pra destacar a relevância do nosso lado direito. A gente passou boa parte da temporada dependendo muito do outro lado. Do lado esquerdo, sabe? E era o lado que tinha mais fluidez ali. E a Abner, Christian, os Pontes também acabavam sendo beneficiados por essa capacidade de jogar. Até o Nico ajudava muito na construção. Só que eu não sei se é por causa da boa fase do Orejuela. Porque, assim, se depender da boa fase do Canóbio, não é. Eu acredito que a gente olhe pra um cenário que... Eu acredito que a gente olhe pra um cenário que... A gente veja, sei lá, um Atlético muito mais eficiente pelo lado direito. Construindo muito mais chances pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Maneira essa mudança de perspectiva, né? E eu acho que tem muito a ver com o Fernandinho também, tá? Eu acho que tem muito a ver com o Fernandinho. Fernandinho é um jogador que atua mais por esse lado direito. Eu acho que ele condiciona mais o jogo a partir da zona do campo onde ele tá, sabe? Se ele estivesse em outra zona, eu acho que a bola naturalmente passaria por ali. Mas, legal ver esse lado direito potencializado. Um lado direito que agora tem uma disputa, né? Kelvin versus Orejuela. Eu já dei minha sugestão aqui. Kelvin de ponta, Orejuela de lateral. Acho que, assim, são dois jogadores que têm capacidade de produzir mais que o Canóbio, tá? São dois jogadores que têm capacidade de produzir mais que o Canóbio. Valeu, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado de mais um Numerologia.